Amar de novo Tô perdendo o jogo, não sei o que faço Talvez o amor já bateu na minha porta, mas não pude ver Porque é terra arraçada esse coração Seu amor foi praga nessa plantação Que nem o temporal de amor pode fazer A flor do amor reflorescer Tenho medo do que você fez Não esqueço a primeira vez Que chorei por me abandonar Se amar por isso eu não quero amar De novo eu não quero amar De novo eu não quero amar Amar de novo não tá sendo fácil O que fez comigo, meu Deus, tá difícil esquecer Tô perdendo o jogo, não sei o que faço Talvez o amor bateu na minha porta, mas não pude ver Porque é terra arraçada esse coração Seu amor foi praga nessa plantação Que nem o temporal de amor pode fazer A flor do amor reflorescer Tenho medo do que você fez Não esqueço a primeira vez Que chorei por me abandonar Se amar por isso eu não quero amar Tenho medo do que você fez Não esqueço a primeira vez Que chorei por me abandonar Que chorei por me abandonar Se amar por isso eu não quero amar De novo eu não quero amar Não esqueço a primeira vez